Música Tem cheiro verde, tem cheiro verde, tem oferta aqui, notebook, vou levar o tablet, está em oferta para ter, está barato, mas não põe este verdura hoje, olha, põe este banana, menino. Música Tem o notebook, tem o teclado, tem o teclado, tem o fone de ouvido. Música Vamos fazer, vamos fazer, tem o fone de ouvido aqui, senhor Paulista, aí senhor Paulista, vou fazer barato, vou fazer duzentos reais do senhor duzentos. Música Música Vamos levar o notebook, né? Tchau. Música 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 Música